Sandra Felgueiras esquece-se de dar notícia e o Jornal das Oito Antes de Tempo. Sandra Felgueiras anda a ser um dos assuntos da Ordem do Dia após ter protagonizado um momento caricato durante o Jornal das Oito da TVI deste domingo, dia 15 de janeiro. A jornalista enganou-se e anunciou o final do telejornal Antes do Tempo, despedindo-se dos telespectadores quando ainda faltava noticiar uma peça sobre a nova série da HBO Max da Last Oefus. E termina assim este Jornal das Oito. Eu sou a Sandra Felgueiras e estarei de regresso amanhã com o exclusivo. O seu programa de investigação aqui na TVI. Desejo-lhe uma ótima semana. Boa noite. Disse-lhe a comunicadora, antes de dar conta do que tinha feito a janeira, uma vez que acabou antes da hora programada. No ecrã foi possível ainda ler o oráculo da notícia que estava no alinhamento e que deveria ter sido anunciada. Ao aperceber-se do erro, Sandra não conseguiu manter a postura e fez uma cara típica de quem foi apanhado ao fazer uma janeira. A jornalista de investigação chegou mesmo a olhar para a câmara e com cara de preocupação, tendo originado vários memes por toda a internet. Sandra Felgueiras hoje quis ir mais cedo para casa. Só percebeu que faltava uma notícia tarde demais, escreveu um utilizador do Twitter. Aqui agora, arroba Jumiziro, Januaria 15, 2023.